É uma resposta para a GQ, a partir de tudo que ela aprontou com o Bruno Talao na festa da Cimar. Vou falar uma coisa pra vocês, eu não gosto de resposta, de réplica, né? Eu acho que existem casos que sim, casos que não. Eu escolho com quem eu quero brigar, ou discutir, ou me entender, ou desentender, porque eu acho que até pra isso tem que ter nível, né? Então tem muita gente, inclusive casos recentes, que eu simplesmente ignoro, porque não dá pra se descer na mesma vibração baixíssima, não dá pra você, não é, realmente entrar numa coisa que não tem classificação. Mas no caso da GQ, eu só vou falar e só vou dar uma resposta, porque não foi diretamente comigo, porque envolveu alguém da nossa equipe. E isso eu acho o fim, isso eu não admito realmente que aconteça, porque se tem alguma questão comigo, fale comigo. Quer discutir, quer brigar, quer xingar, quer fazer o que for, né? Fala comigo, fala direto na minha cara, porque eu não sou uma pessoa de mandar recado. Quando tem alguém que eu não gosto de alguma coisa, ou aquilo, e que realmente não dá pra digerir, eu prefiro falar, eu falo com quem cometeu a ação. Eu não vou falar através de terceiros. Eu não vou usar profissionais que estão no exercício, não é, do seu ofício, pra mandar recado, ou pra fazer um desabafo, mas de jeito nenhum. Então mexeu com o Bruno Tálamo, com qualquer um da nossa equipe, é claro que a gente vai dar uma resposta sim, porque eu não acho que isso seja coisa que se faça, mas de jeito nenhum, tá?